A explosão de esse puto me deixa demasiado mal herida, apenas Pipsilon, puedo mover-me, sinto que voy a morir, Pipsilon, no tengo mucho tiempo. Cala a boca puta maldita, aqui o único vilão portugues sou eu e mais ninguém. Perfeito, quem teria pensado que tudo acabaria conforme o planejado e sem consequências? Embora você também seja um pouco filho da puta por ter traído seus próprios colegas, mesmo assim temos que ficar juntos e acabar com essa simulação idiota. Espera, você fechou a lacuna vazia ou não? Minasa, konnichiwa. You must die! Minasa, konnichiwa. 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 Legenda por Sônia Ruberti